Fala, povo! Eu sou o Paulo e você está no Covil dos Jogos para mais um O Que Tem Na Caixa, o vídeo de unboxing do Covil dos Jogos, hoje com o Brasil Imperial do Zé Roberto da Mipo BR. Se você está procurando esse jogo, eu recomendo aqui, Apleize o Lar dos Board Games. Antes de eu abrir a caixa, vou falar um pouquinho sobre o tema do jogo. Construa o império mais próspero das Américas e seja aclamado imperador. Mapas modulares que recriam regiões reais. Dez monarcas de várias nacionalidades. Personagens brasileiros históricos. Mais de 130 peças de madeira. O povo, olha aqui a caixa que está lindíssima. A arte é muito bonita, hein? Coisa linda. E se você está querendo aprender como se joga e quer ver um gameplay do Brasil, tem aqui, ó, no Covil. Está aí aparecendo na tela para vocês. Agora vamos abrir, né? Rapaz, tem que pegar aqui no cantinho. Será que vai ter que usar os dentes? Vai ter que ser selvagem? Vamos, vamos. Tem que ser selvagem. C de Covil, C de Selvagem. O pessoal embalou bem, hein? Vamos abrir? Ah, aquele cheirinho de board game novo que a gente tanto gosta. Aquele cheirinho de Brasil. Olha aqui, o manual de regras ilustrado. Eu já joguei aí a versão que foi disponibilizada, né? O protótipo aí, na época da pré-venda, no início aí de 2021. Mesmo assim, vou dar uma lida para ver se mudou alguma coisa, né? Estou com a esperança aí de ter a cartinha do Paulo Imperador, né? Uma promo, quem sabe, no futuro. É que aí não chora e não ama, né? Aqui os mapas. E aqui o lobo-guará selvagem. Aqui é um pouco da história. Isso aqui é muito interessante porque vai falar sobre os personagens que você encontra no jogo. Bacana? Então, além de jogar, você vai aprender um pouco aí sobre a história do Brasil. E se você tiver interesse, você pode se aprofundar nos livros de história. Aqui é a onça selvagem. Tinha que ter a onça, né? Tem como. Vamos aqui destacar os pushbirds. Aqui os tiles que vão formar o mapa, né? Olha! Está de muito boa qualidade. Acho que dá para vocês verem aí, né? A gofragem, né? Essa nuance que tem aqui. Esse relevo que tem na peça, hein? Claramente eu não sei o nome correto. Não sei a pronúncia certa da palavra no português, hein? Mas aqui, ó. Qualidade aí. Muito boa. Está impressionando. Está destacando com facilidade. Frente e verso, né? Eu não vou destacar tudo, como vocês já conhecem nos unbox do Covil. Se eu tiver algum problema, eu gravo um take adicional. Isso aqui, ó. Fica oculto no mapa. Quando você chega lá, você descobre o que é. Bacana? Vamos destacar mais um pouquinho aqui. Olha aí. Isso aqui, certeza que é Minas Gerais. Olha o ouro aqui, ó. Coisa linda, hein? Oh, Minas Gerais. Aqui as peças de mar. E um detalhe, né? Que essa cópia aqui veio com os extras da pré-venda, tá? Os extras aí da versão de luxo. Eita! Vai sair daqui, ó. Que nós temos aqui em acrílico. Para você fazer os tiles de água. E tem também aqui os marcadores de metal, tá, gente? Isso aqui é extra. Não vem na caixa. Bacana? Bem bonito. Bem feito, hein? E o barulhinho aqui do metal, né? Ah! É bom demais. Tá maluco? Aqui o tabuleiro dos jogadores. Aqui você vai realizar as suas ações. Bacana? E aqui tá as suas tropas. Aqui os aprimoramentos que você pode fazer. Bacana? Olha aqui. Brasil Imperial. Muito boa qualidade. Você vai ter um para cada jogador. Por ser um jogo assimétrico, né? Eles são diferentes entre si, tá? Olha aí. Mais um. Aqui o tabuleiro onde você vai deixar as cartas, né? E os tiles de cidade. Mas tá muito bonito. Olha o tamanho do ar aqui. Dando aquela bandeira. E aqui o lobo selvagem. Selvagem. Vamos lá. Esse aqui o pushbird tá um pouco amassado. Não precisa ver, mas os tiles não ficaram, tá? Então não tem problema algum. Aqui os marcadores já são, né? Uma peça de mapa maior. Olha aí. Coisa linda, hein? E realmente, essa minha cópia aqui, ela tá com um amassado aqui nos pushbirds. Mas não veio aqui pro tile. Tá que tá retinho. Não sofreu com... Não é? Não sei se nem dá pra vocês verem, mas tá aqui com o amassadinho. Aqui nós temos um insert. Olha. Bem bonito. Aqui as peças de madeira. Vamos lá. Aqui, gente. As peças de aprimoramento. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Você tem aqui o tabuleiro. E você vai colocar aqui... Essas peças de aprimoramento. E fazendo a ação, você vai aprimorar uma das outras ações aí no seu tabuleiro. Bacana? Tá aí, ó. Todas elas. Aqui as peças do jogador azul, né? Eita. Azul é a cor mais quente, né? Então, você tem os palácios, os palacetes. E aqui... Deixa eu pegar aqui... O monarca. Essa peça aqui vai andando pelo tabuleiro. Aqui o canhão. Gente, é um azul bem claro, tá? Aqui uma infantaria. E aqui os palácios e palacetes. Eu vou mostrar de outra cor. Porque de acordo com a cor, você vai ter peças diferentes. Tem essa simetria, tá? Aqui as peças do verde. Você já pode notar o quê? Temos aqui esse cavalo, que ele não tem. O canhão é diferente, tá? Então, de acordo com a cor, você vai ter peças diferenciadas. Olha aqui. Bacana? Então, o mesmo que você vai ter aqui. Para o roxo e para o laranja. Aqui nós temos os recursos. Bom, aqui é o ouro. Esse aqui é o pau-brasil, tudo de madeira, tá? Aqui a cana. O verdinho aqui, né? Cana. Aqui você tem o algodão. Deixa eu separar essas peças. Esse branquinho é o algodão. Esse vermelhinho é o café. Seu, estou com a memória boa, né? Então, aqui são os recursos do jogo, tá? Mais cedo eu mostrei esse azul aqui como se fosse um aprimoramento. Não. Esse aqui é um aprimoramento. E esses aqui é o recurso da ciência. Esse recurso azul. Aqui nós temos as peças de monarca, que são frente e verso. Olha aqui. Então, esse aqui é o Dom Pedro I, que é do verde. E aqui o Tibirissá, que também é do verde. Que é o índio que foi no crossfit, né? O guerreiro é mais fortinho mesmo. Bacana? Então, para jogar, você vai pegar aqui o tabuleiro e vai colocar aqui o imperador. E note que a imagem de fundo lá, né? Se completa. Você pode jogar aqui com a Victoria, ou Victoria, sei lá o nome dela. Ou com o Napoleão, tá vendo? Com qualquer um dos dois, o fundo ali se completa. Temos aqui ziplocs em fartura, tá? Que eu gosto muito de ziploc em fartura. E aqui as cartas. Você já deve estar vendo aí na tela. O tamanho das cartas e... Aliás, né? O tamanho e a quantidade dos sleeves, né? Olha aqui. Olha a carta aqui. Design gráfico que eu gosto muito. É bem bonito. Aqui o verso. A quantidade da carta está ok. Não é nada excepcional, não. Mas é uma boa qualidade. Você vai ter diversas cartas. Aqui com os objetivos das eras, né? Deixa eu ver aqui. Aqui já cartas dos personagens. Olha aí o fundo. Aqui da Amazônia. Essas cartas aqui dão habilidades especiais e pontos de vitória que valem mais do que dinheiro, tá? A arte e o design gráfico é realmente fantástico. Olha aí. Olha aí. Aqui nós temos as cartas menores, né? São cartas de ouro e de combate. É porque tem porrada, tá? Tem que ter combate. Então aqui as cartas de ouro. Cada uma tem um efeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Então são diversas. Olha aí. Que bacana. Olha aí o sapo cururu. A descoberta. E aqui as cartas de combate. Que cada uma também tem um efeito diferente. Nesse caso aqui, mais dois de força de combate. Também tem textos. Olha aí. Vale um ouro. A rendição. Bem bacana. Então, povo. Isso aqui é o que vem na caixa do Brasil. Um grande lançamento da Mipo BR. Que chegou aqui no finalzinho de 2021. Um grande jogo que já tem vídeo de regras e gameplay aqui no Covil. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Deixa um comentário. Se inscreva. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.